Namastê Bits, você tá bem, você tá legal, eu quero saber E você tem uma ideia de quanto que eu já ganhei com o YouTube? Tô rico! Eu sou rico, mas sou rico de outro jeito, tá? Sou rico de saúde, sou rico de experiências E sou rico, mas não com o YouTube Olha, eu tô assistindo muito vídeo aqui no YouTube de gente dizendo o seguinte Eu ganhei no YouTube E não fala Aí eu não consigo entender Tem esse monte de coisa, de gente dizendo Ah, mas eu tenho um contrato e meu contrato eu não posso falar Nunca vi nada sobre isso E ó, também não tenho problema nenhum em falar Porque o que eu ganhei, dinheiro é meu Foi pago com o meu trabalho Com o meu trabalho aqui no YouTube, isso aqui é um hobby Mas foi um trabalho, então ué Eu fiz o trabalho, fui pago Ué, o dinheiro é meu, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com esse dinheiro Tenho o direito de falar Eu assisti em especial duas pessoas que eu adoro Que falaram na real, falaram na lata E aí eu pensei, por que eu não vou fazer isso também? Ah, quem eu assisti? A Dani Delanos e o Lucas Schwenninger Os dois são meus amigos E os dois falaram na real mesmo Quanto que eles ganharam E aí, eu vi também gente falando que ganhou mais ou menos isso ou aquilo, papapá Mas não foi muito na real E vi gente, especialmente uma blogueira Não vou falar quem é, porque eu não gosto dela Que colocou título falso sim Aliás, ela sempre faz isso, né? Coloca título falso pra tudo Quanto que eu ganhei no YouTube Falou, 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 falou E não falou nada Isso tem muito no YouTube Tem muito Acontece o tempo todo É uma coisa impressionante Então eu fico pensando Pra que enganar as pessoas? Ah, pra ganhar mais viu? Ah, então vai fazer outra coisa Vai plantar batata Ou então vai lavar roupa Sabe? Nossa, não tomei meu remedinho hoje, né? Eu só acho que a gente não tem o direito De pegar e prometer uma coisa e fazer outra Então, vai na lata mesmo Ué, se você quiser fazer um vídeo Onde você não vai falar Coloca um título assim, olha Quanto mais ou menos se ganha com o YouTube? Não, isso não seria mais ou menos assim Porque não dá pra gente ter uma noção exata, né? Mas eu vou te falar quanto que eu ganhei, tá? Uma fortuna Enfim, vou voltar pro foco Porque o foco aqui é o meu canal Quanto que eu ganhei Eu já tenho esse canal há bastante tempo Mas eu comecei a monetizar esse canal No ano de 2013 Mais especificamente no final do ano de 2013 Então meu primeiro pagamento Eu recebi no mês de outubro E eu recebi através de uma network Porque até então Eu não fazia nada com o YouTube Eu não tinha parceria remunerada Só tinha parceria Mas não remunerava Não entendia muito disso E olha Por mais que eu não esteja participando dessa network Eles sempre me pagaram direitinho Em relação a isso eu não posso reclamar Posso reclamar em função de um monte de coisa Nunca me divulgaram Nunca me ajudaram Quando eu tive problema Nunca fizeram nada pra resolver Mas pagaram direitinho Se bem que essa network Que é uma network brasileira Ela é ligada a uma network americana Então quem me pagava Era a network americana A brasileira só tava aqui Pra fazer essa ponte Pra me ajudar Caso eu precisasse Mas não me ajudou Forget it Então vamos lá Quanto que eu ganhei Até hoje com o YouTube? Eu nunca vendi nada Pro YouTube Já tive oportunidades Sim De fazer anúncio No meu canal Mas eu nunca quis Já fui procurado Pra algumas agências Agências pequenas E principalmente Coisas aqui da Austrália Porque eu moro na Austrália Querendo que eu mostrasse A agência deles Mas como é que eu posso Mostrar uma agência Se eu não conheço Como é que eu posso Falar de uma coisa Que eu não conheço Não tô falando mal De quem faz isso Porque eu não tenho Esse tempo Pra conhecer a agência Então como é que eu vou Falar pra você Vai procurar essa agência Se eu não a conheço Se acontece alguma coisa errada Como é que eu faço Ah mas eles estão pagando Ah só porque eles estão pagando Então eu vou falar Não Não preciso disso Não preciso desse dinheiro O meu trabalho Já me sustenta E me sustenta muito bem Então tá muito bom Obrigado Tá bom Então tá bom Então tirando todas Essas possibilidades Ah eu não tô dizendo Que eu não vou fazer isso No futuro Se aparecer uma coisa Muito boa Que eu conheço E que eu confie Por que não Mas até então Não apareceu nada Que eu confiasse plenamente Tá Volta Abafa Então tá Vamos começar Ó eu tô aqui Com meu computador Porque eu abri No meu e-mail Então rapidinho aqui Não vai dar pra você ler né Tudo que eu ganhei Então essa produtora Começou a me pagar No dia Dois De outubro De 2013 O primeiro pagamento Foi Em dólar Aliás tudo foi em dólar Americano Tá E depois isso foi convertido Para o dólar Australiano O dólar australiano Varia Tá Tá Entre um Um Às vezes tá um pouquinho menos Às vezes tá um pouquinho mais É uma zona Mas vamos pensar um Que fica mais fácil Então tá No primeiro mês Eles me pagaram 79 dólares E 29 centavos E depois foi assim Um mês Dava mais 100 dólares Outro mês Dava menos Então conforme ia juntando Uma grana Eles me pagavam E é uma coisa muito estranha Porque assim Você paga 40% do seu total Para essa network E 60% do que foi arrecadado Eles repassam para você E eu não sei como é que funciona isso com o YouTube Eu não sei quanto é que eles pagam para o YouTube Mas deve pagar alguma coisa né O YouTube não ia ficar sem ganhar nada Aí eu ganhei no mês de outubro de 2013 Novembro de 2013 Duas vezes aliás No novembro de 2013 Uma no dia 5 Outra no dia 28 Depois no mês de dezembro de 2013 Depois Só daqui 3 meses Em março de 2014 Em maio de 2014 Agosto de 2014 Setembro Ah enfim E foi indo Eu me desliguei dessa network Em março de 2015 Então no período de outubro de 2013 Até março de 2015 Eu recebi para essa produtora Somando tudo Vou precisar da calculadora Eles me pagaram em 20 meses Um montante de 806 dólares e 81 centavos Se você for dividir 806 dólares e 81 centavos Por 20 meses Isso vai dar um montante de 40 dólares e 34 centavos As 40 dólares por mês Não é nada mal né Mas para uma pessoa Que tem um canal Há quase 4 anos Isso é muito pouco E olha Eu moro na Austrália Que é um país Que custa uma fortuna Para se viver Então 40 dólares na Austrália Não dá para nada Para nada Quissá não dá para você Usar um dia Se você for pagar Moradia Transporte Alimentação Tudo isso Vai muito mais Que 40 dólares Então imagina Ganhar 40 dólares por mês Não dá para viver com isso Então Em média Eu ganhei com o YouTube Através da minha Network Ex-network 40 dólares por mês Então essa é a real Isso foi o que eu ganhei Agora se você for me perguntar Quanto eu gastei com o YouTube Foi muito mais Para você ter uma ideia Para fazer um vídeo Para fazer um vídeo Youtubesta Eu gasto uma média De 50 dólares Então um único vídeo Meu custa isso Eu gosto de tecnologia Eu gosto de fazer coisas diferentes Então eu gasto com o YouTube Gastei para comprar Por exemplo Só essa cadeira Essa aqui é uma cadeira Assinada Então ela custa muito caro Todos esses 20 meses De YouTube Não pagou o preço Dessa cadeira Então dá para você ter uma ideia Que eu não posso encarar o YouTube Como uma profissão Porque eu gasto muito mais Do que eu recebo Mas o YouTube para mim É um hobby Então Para você que quer saber A real Para mim Que tem um canal Pequeno Pequeno para médio Essa é a média Que eu ganho Através do YouTube Mas é claro Que dependendo do mês Isso varia muito Porque tem a CPM Bom CPM o que é? Quanto que o YouTube te paga A cada mil visualizações Então No mês de janeiro Fevereiro É sempre baixo No mês de Dezembro Novembro Outubro É sempre muito mais alto Porque tem muito mais anunciantes Então é meio complicado Dizer quanto é que a gente ganha Porque não dá para ter Uma estimativa por mês Cada mês é uma coisa diferente E você pode escolher no YouTube Se você faz Cem dólares Trezentos dólares Você tem que fazer um montante Para eles te mandarem esse valor Como funciona o YouTube mandando Eu não sei Porque essa é a primeira vez Que eu estou só conectado ao YouTube Eu não tenho nesse momento Nenhuma network Eu não quero ter uma network Pelo menos agora Não sei no futuro Tá? Hoje Se você for me perguntar Quanto que eu já Juntei com o YouTube No último mês Deu um montante de 26 dólares e 48 centavos Então isso é muito pouco Aí fica uma coisa meio esquisita Porque todo mundo me fala Poxa, mas você vai ganhar muito mais Pelo YouTube Porque o YouTube Vai só cobrar a taxa dele E você não vai pagar nada Para uma network Mas me parece Eu não sei se eu estou errado Que cada network Tem um valor diferente Para te pagar E cada canal Dependendo da sua importância Também recebe um valor diferente Cada um é cada um Eema, Ema, Ema Então Pelo que eu estou percebendo Agora Quando eu fazia parte de uma network Eu ganhava um pouquinho mais Mas Eu não quero ter dor de cabeça Então eu estou por enquanto Com o YouTube mesmo E está muito bom Se bem que eu ainda não recebi Porque até eu juntar 100 dólares Com o andar da carruagem Vai demorar pelo menos 4 meses Se continuar desse jeito Então dá para você ver Que Hum Não dá mesmo, né? Antes era uma média de 40 dólares Agora Desde que eu fiquei com o YouTube Está uma média de 26 dólares e 48 Muito pouco E não dá para viver com isso Tá bom? Então essa é a real Já falei Agora você que quer saber quanto ganha Pergunta para o seu YouTuber preferido Eu não acho que ele tem que falar, né? Porque cada um Faz o que quer da sua vida E se algumas pessoas Têm isso como uma profissão Não tem mesmo Por que ficar falando Olha, eu ganho tanto Eu não falo quanto eu ganho no meu trabalho Isso é muito pessoal Como eu também não quero saber Quanto você ganha no seu trabalho Agora isso aqui como um hobby Eu posso falar tranquilamente Isso serve para você Ter uma noção De quanto vai ganhar um YouTuber Que já está há um bom tempo Aí no mercado, viu? Eu já estou bastante tempo Tá bom? Então é isso É, ficou decepcionado, né? Tô pobre Olha, esse negócio de ficar falando Que sou rico, sou rico, sou rico Se for depender de YouTube Sou miserável Eita, sou pobre mesmo, viu? Pobreza Abafa Então é isso Não esquece de avaliar o vídeo Espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê, bicho Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho